Uma tentativa de homicídio também, dessa vez no Vale do Aço, né? Um homem de 59 anos, ele foi esfaqueado na panturrilha por uma pessoa. A panturrilha, a gente fala batata da perna, né? A agressão aconteceu quando a vítima deixava uma bicicleta do bicicletário do supermercado. Olha que coisa curiosa! E eu, hein? O crime foi registrado em Patinga, Gisele Gisele. Me conta detalhes desse caso aí. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima, um homem de 59 anos, contou pra polícia que quando deixava a bicicleta dele em um bicicletário do supermercado, acabou sendo surpreendido por um homem que o esfaqueou na perna. Essa vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para um hospital. A polícia, diante dessa informação, foi atrás do suspeito e com ele a polícia conseguiu apreender a faca. E além dessa faca, tinha outras duas dentro da mochila em que ele levava. O homem foi levado para a delegacia de polícia civil e ele disse que em uma data anterior, um homem teria tentado agredi-lo e que por isso ele estaria atrás dessa pessoa. Agora, toda essa situação será investigada, Nico, com o homem que foi levado para a delegacia e as facas apreendidas. Volto com você, Nico. Que trem esquisito é esse, gente? Errei o outro.